O projeto Maleta de Ferramentas 4.0 é um projeto de iniciação tecnológica do IFE Campus Itaperuna, que tem o objetivo de difundir os conhecimentos da economia 4.0 para alunos do oitavo e nono anos do ensino fundamental. Para isso, nós montamos uma parceria com o município de natividade, atendendo as escolas do município. Através do projeto, os alunos têm oficinas de robótica, realidade aumentada e virtual, pensamento computacional, negócio de empreendedorismo e inteligência artificial. Tudo isso favorecendo os conhecimentos dos alunos para que eles possam intervir na sua própria comunidade e também se preparar para o mercado de trabalho, adquirindo uma grande quantidade de conhecimento. O projeto vem utilizando duas metodologias ativas. A principal delas é gamificação, onde os alunos têm o objetivo de preencher suas maletinhas com ferramentas, com selos, que são adquiridos durante as oficinas. Esses selos visam demonstrar o progresso do aluno dentro do projeto e o engajamento dele em relação às atividades propostas pelo projeto. A primeira versão do projeto aconteceu de forma totalmente remota e se chamou Arrumando as Malas, uma introdução à economia 4.0, onde contou com alunos dos municípios de Cardoso Moreira, Itaperuna, Natividade, Borciuncla, Varissai, do estado do Rio de Janeiro, e também a cidade de Faria Lemos, no estado de Minas Gerais. Trinta alunos completaram as oficinas propostas pelo projeto, são alunos dos oitavos e nonos anos, e realizaram oficinas de pensamento computacional, robótica e negócio de empreendedorismo nessa primeira versão. Todas as oficinas foram realizadas em encontros síncronos e houve muita interação e encaixamento por parte dos alunos. Esses alunos, a gente consegue destacar que houve um interesse muito grande depois que eles se inscreveram e começaram a ter noção de o que era o curso e como eles eram conduzidos durante as aulas. Eu acredito que um ponto bastante motivador nas aulas para esses alunos é a didática adotada, a didática de gamificação e a maneira como as aulas são ministradas. Eu acredito que foi um ponto muito forte para despertar interesse nesses alunos. E as explicações dos bolsistas, do coordenador do curso, dos professores, foi de maneira muito sucinta e muito eficaz para a linguagem desses alunos com essa faixa etária de idade. Então, fiquei muito feliz com o projeto, a gente está ansioso para abrir o segundo ciclo, a segunda turma de alunos, e os alunos também que não fizeram nas escolas, vendo o que os colegas fizeram e aquela dinâmica toda, agora estão bastante envolvidos e interessados em participar do novo curso.